Eu que sabotei, o copo dessa piranha Eu que sabotei, o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei, o copo dessa piranha Eu que sabotei, o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei, o copo dessa piranha Eu que sabotei, o copo dessa piranha Uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Vamos na vinha, ganhando de pato Ela vai com você, toda na direção Vamos na vinha, ganhando de pato Ela vai com você, toda na direção Focoque, focoque, focoque Focoque, no fundo é tão Focoque, focoque, focoque Na filibiga da fila tão Focoque, focoque, focoque 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 Eu que sabotei, o copo dessa piranha 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 Eu quis sabotear o corpo dessa piranha Eu quis sabotear o corpo dessa piranha Eu tenho uma bala boa, uma bala que bate a onda Uma bala boa, uma bala que bate a onda É diferente de dois gols Você tá cumprindo Uma bala boa, uma bala que bate a onda Tchau